Por que o TikTok simplesmente é uma gente pra jantar? Eu pensei, vamos lindas, artistas. Outra novidade é que eu tenho o crush novo. Chegou um presente. Eu acho que é do crush. Na segunda-feira, gente, essa semana já começou no corre-corre, porque eu não sei o que aconteceu. A gente simplesmente não ouviu o celular tocar. Isso nunca acontece, né? A gente acorda às 5 horas pra ficar... Nossa, tipo eu, as minhas super atrasadas. Tem aula de matemática e ela tem prova de matemática. Essa semana tá muito lotada de coisa de escola, né, Fih? E a gente ainda tem um evento e ainda tem uma parede de casa pra pintar. Mas vai ser boa essa semana, tá? Então bora começar, vamos ver que surpresas essa semana no Seserva. Porque a vida tá legal agora, né? Na sala da Tivemos Lollapalooza e foi muito legal. Foi uma correria também, né, Fih? Sim. Porque a gente conciliar todas essas coisas com a escola da Yasminha é um desafio, né? É um desafio muito grande pra gente. A gente pensa muito sobre isso, né, Fih? Muito. Mas não tem jeito, né? Agora a gente tá crescendo. Esse negócio, a gente tem que conciliar a escola com a nossa vida de influencer. E a Yasminha agora faz parte disso. E a gente pode contar até isso um pouquinho mais pra vocês, que eu acho que pode ser legal, né? Então bora lá, segunda-feira. Eu vou gravar muito vlog de YouTube essa semana. Mercado hoje, segunda-feira, dia de fazer a compra do mês. Vocês não sabem o que eu fiz no vlog da semana passada? Eu apaguei todos os vídeos. E você sabe disso? Porque tava sem memória no celular e a gente não teve vlogão. Eles ficaram sem vlogão. Só com um take torto do Lollapalooza. Meu Deus. Mas como eu prometi fazer um bom vlog, essa semana eu vou gravar a semana inteira. Então a gente tá vindo fazer a compra do mercado. Eu vou mostrar pra vocês quanto deu, mas a gente postou um short só sobre isso, mostrando tudo que a gente comprou e quanto deu aqui no mercado. E eu gosto de organizar bem esse... Não tá organizado aí? Ah, esse tá. A gente achou morango. Fazia tempo que não achava morango. Que bom. Eu comprei um ovo de Páscoa gostoso. Comprei um ovo de Páscoa bem melequento, né? Mas a gente vai fazer, né? Eu leio. Um ovo de Páscoa nosso. E a terça-feira e a minha ensaia cedíssima de casa, porque ela foi pra escola, tinha prova. Ela é super organizada com esse negócio de estudar, sabe? E hoje aconteceu uma coisa surreal na nossa vida. Mais uma. Então, o TikTok convidou a gente pra jantar. Eu fiquei com medo. Eu não sei se é bronca ou se é uma coisa boa. Nós vamos colocar looks incríveis e vamos jantar. Eu não sei quem vai estar lá. Será que vai ter uns... Ai, gente. O que isso significa? Eu chorando de emoção. Fiquei muito emocionada. Mas fiquei com medo também de... Não sei. Não sei. Fiquei com medo. Achei estranho chamarem a gente. Nunca chamam a gente. Mas vamos lá. Agora eu estou indo na academia. É muito difícil voltar pra academia depois de vários dias sem ir, sabe? É... Ai, dá uma preguiça, mas a gente volta. Porque a gente teve aquela virose, então a gente ficou uma semana sem ir na academia. Eu fui duas vezes a semana passada. E essa semana a ideia é voltar aí todo dia. A Yasmin faz muito tempo que não vai pra academia também. Geralmente a Yasmin vai quatro vezes por semana na academia e eu vou todos os dias. Então agora a ideia é voltar à nossa rotina normal. Mas eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu tô meio estranha ainda da virose. Eu não tô 100% bem, não. A minha garganta ainda tá arranhando. Eu tenho dor de cabeça todos os dias. Então o que eu preciso marcar? Uma nutricionista. A gente já foi ano passado. Mas eu quero marcar de novo esse ano porque a gente tá com plano de saúde agora. Ai, que legal. É tão bom poder ter essas coisas, né, gente? Ai, só quem nunca teve que sabe o que eu tô dizendo. Então agora eu quero marcar todos os médicos possíveis só pra usar, né? Porque tamo pagando. Então é isso. Agora eu vou pra academia. Mudei o ângulo aqui pra mostrar o meu lookinho porque está adorável. E agora que tá fazendo frio de novo, dá pra usar essas manguinhas aqui. Mas acho que eu prefiro calor agora. Essas luvinhas. E apesar que eu tenho bastante tempo de calor, agora eu vou gostar de montar os looks de fio. Só não sei que look ainda vou hoje à noite. Mas eu sei que eu quero ser a mamãe mais adorável do jantar. Temos indo no cabeleireiro pra fazer os cabelos hoje pro jantar. Porque o TikTok simplesmente manda a gente pra jantar. Eu pensei, vamos lindas, artistas, né? Se não for bronca, se o jantar for coisa boa, que eu fiquei pensando, eles chamaram a gente pra dar uma bronca. É. Por que será, filha? Não. Ai, que susto. Eu gostei do meu cabelinho, ficou diferente. Então agora a gente vai montar os looks e já ir pro jantar. Eu vou tentar gravar o máximo pra vocês. Muitíssimas, estamos indo no almoço chique do TikTok. A gente fez esse arrum comigo aqui no YouTube, tá? É um conteúdo exclusivo, tá aqui. Vou mostrar o lookinho da Yasmin. Tem, filha? Lookinho da Yasmin. A camisa com a gravatinha, essa saia. Mostra os cintos. A borsiquita e os cintos. Abre aqui pra ver os cintos. E ela vai pôr essa botona que tá aqui ainda na porta. Todo pink de Crocs com a borsiquita. E a flor. Gente, ficou chique de Crocs. É que Crocs é a minha cara. Mas eu tô com medo de chegar lá, porque é nosso primeiro almoço chique assim, é jantar chique. E não deveria ter ido de Crocs. Mas eu vou ser fiel a mim mesma. E vamos assim mesmo. Ela tá no elevador, indo pro jantar. Gente, espero que eu esteja de acordo. Achei bem bonita a nossa make, né? A gente tá bem ok, não tá? Gostei da flor. A borsiquita da Diesel. Foi a maior compra da vida. A Yasmin também. E é isso aí. Bora lá pro jantar. Dia quinta-feira. Essa semana eu gravei tudo, hein? Uh, uh, uh. Gente, na verdade, estou feliz porque eu tenho uma audícia boa, uma ruim. A ruim é o negócio do Uber que vocês já ficaram sabendo. Que o Uber simplesmente expulsou a gente de dentro do carro. Apesar que eu já tava querendo descer, que eu tava sortando. Eu contei essa história, eu fiz um serrume comigo e postei essa história aqui no YouTube pra vocês, tá? Eu vou deixar o link. E a outra novidade é que eu tenho um crush novo. Não sei se eu posso contar ainda, mas... Isso é uma grande novidade na minha vida, porque na verdade eu já tinha deixado isso de lado, porque eu sou bem traumatizada, né? Porque eu só tive relacionamento tóxico a vida inteira. E temos um novo crush na área. Estou contando, porque já faz um tempo que estamos conversando. Ainda a gente só tá conversando, tá? Não é nada demais. Então, é isso. Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que a gente vai ter um encontro essa semana, eu acho. E é isso. Tivei pra academia, estou adorável, meu lookinho está adorável hoje. Esse conjunto que eu comprei lá no Outlet da Dias é a coisa mais linda desse mundo. Ai! E vamos ver o que mais vai rolar essa semana. Essa semana é a semana de pagar contas, né? Que são os últimos dias do mês. Então, chega aluguel, condomínio. A escola dá as meninas no comecinho do mês. E é uma semana muito tensa pra mim, porque eu pago tudo sozinha, né? Mas bora correr atrás de dinheiro. Que é isso. As coisas vão melhorar. Indo buscar as meninas na escola. Ela teve prova hoje. E ela vai hoje dormir na casa da prima dela. Que é aniversário da prima. E eu meio que comeu muito bonitinho. Estou com muita vontade de comer um doce. Eu não sei qual. Não faço ideia de qual. Coisinhas que chegaram aqui em casa. Comprei dois tapetes novos de yoga. Da Yasmin, claro. E o meu, Rosa. A gente estava sem tapete de yoga. O que é muito ruim. Estava desanimando a gente, né, Fih? Sim. Nossa, estava horrível. Mas agora cada um vai ter seu tapetinho. Antes eu sofria, agora eu sofria. Chegou um presente. Eu acho que é do crush. Não tem nome nenhum na caixa. Eu acho que é. Vamos abrir. Oi, gente. Oi, gente. Eu acho que é isso. Ela está fissurada na florzinha. Fissurada. Sábado. E a mamãe aqui ganhou flores. Está me dando o pacote de ontem? Olha isso. Olha isso. Mas tem um bilhetinho. Espera aí. Deixa eu topar. Deixa eu topar o nome. Ó. Uma flor rosa para ali. Ai, gente. Eu fiquei passada. Eu nunca recebi flores. Quer dizer, eu já recebi uma vez, mas eu meio que pedi. Tipo, me dá um girassol e tal. Eu nunca recebi flores assim de surpresa. Nunca me fizeram uma surpresa. Também não gosto muito de surpresas. Mas eu achei legal. Estou achando legal. Ele não é daqui de São Paulo. Então agora vamos esperar ele vir para cá para a gente se encontrar. Eu vou contando tudo para vocês. O nosso sonho é dar o irmão para o Marshmello. Vocês gostaram do vlog do Marshmello? Vocês querem mais? Porque esse gatinho aqui é muito fofo. E aí, que negócio é isso? Temos comprinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Mas a gente recebeu aqui em casa o tênis da Converse. Gente, sério. Imagina. Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que responder para eles. Olha que lindo. É o modelo novo da Converse. E só que veio 38. Só que o número daí é as minhas 36 e o meu é 39, 40. Então eu vou ter que pedir para eles para trocar. Aí acho que a gente vai trocar por um para a Yasmin. E comprei coisinhas para a cozinha. Ó. Eu nem abri ainda para ver. Deixa eu ver aqui. Esse daqui foi... Nossa. Ah, paguei 39,90. Peguei promoção. Ó, são paninhos para a gente fazer o nosso cafezinho da manhã com vocês. Mas olha que sensacional. Ele é rosa e preto. Então é Yasmin e Thalita. Qual será o lado dele? É Yasmin e Thalita, ó. Eu já vou pôr lá fora amanhã. O café da manhã lá no Instagram é com ele. Esse aqui também estava em promoção, 39 reais. Eu comprei uma forma de bolo. Porque se eu só e Yasmin aqui, as outras formas eram muito grandes. E essa é menorzinha, tá vendo? Para a gente... Rosa, para alimentar a nossa patricina. O que você está fazendo, amor? O que você está fazendo, amor? O que você está fazendo? Quando a gente conseguiu o cookie perfeito. Para quem tem gatinho. Ela estava sem isso aqui, ó. Que é para... Eu peguei roxo, que ela gosta de roxo. E veio um refil, graças a Deus. Ó. ó, lindo, né? E aí a Yasmin vai mostrar agora, chegou um monte de roupa aqui pra ela, de uma loja que mandou de presente, uma loja de roupa tinta. Ah, comprei também essa escova, porque agora eu tô com o cabelo curtinho, aí eu fui num cabeleireiro, porque eu não tava sabendo como arrumar meu cabelo. Fui lá pra ver o que ele ia fazer e copiar aqui em casa, tô brincando, eu pedi dicas, e ela falou que cabelo assim, curtinho, com o meu todo repicadinho, precisava de uma escovinha pequenininha, daí eu comprei essa escovinha rosa, pra alimentar o quê? Pra alimentar o quê? A patricinha interior, sim. Ai, a Yasmin aí, ouropichas. Ó, o casaco lindo, gente, é dessa loja aqui, ó, Vick, Vick, Vick é oficial, depois eu ponho pra vocês aqui na descrição. Ó, Vick, maravilhoso. As sopas lindas, tá? De uma super qualidade. Nossa. Nossa, esse cardigan, olha esse. Lindo, vamos usar demais. Ó. Essa calça linda que eu tava precisando. Nossa, sim, você não tem uma calça preta lá de lei assim, né? O top, que eu gosto bastante também. A Yasmin gosta, assim, de cintura alta com o top. Mais um. É, esse aqui é conjunto, né? Ó, lindo, gente. Olha que lindo. Gente, acabei de falar no Café com Fofoca que essa estampa é uma das mais, mais agora que vai... Essa saia maravilhosa. Gente, a gente amou essa sopa, tá? Por isso que a gente até tá mostrando pra vocês. Agora eu vou lavar tudo, porque aqui eu sou fresca, tem o top e pra ela usar e depois a gente mostra os lookinhos. Bom dia, domingo, gente. Gravei a semana toda, esse vlogão tá demais, tá muito legal. Estamos indo na academia e a Yasmin faz um mês que não vai na academia por causa da virose e aí depois acumulou prova, né, filha? É. Nossa, ela tava muito ferrada por causa do acúmulo de provas e hoje estamos conseguindo... A gente fez uma hora de yoga de manhã, tudo que tem direito. Esse tá sendo um domingo muito gostoso e saudável pra gente, né, filhas? Muito. E agora a gente vai na academia, são nove horas da manhã agora. Nove e vinte e quatro. Hã? Nove e vinte e quatro da manhã e depois que a gente voltar da academia, a Yasmin vai pro projeto secreto dela e eu vou continuar estudando. Aproveitei pra ler muito, estudar muito essa manhã, que fazia muito tempo que eu não fazia isso, porque eu tava sem tempo por causa do trabalho. Mas agora eu vou acordar mais cedo do que cinco pra conseguir fazer isso, porque eu tô tão realizada, é tão gostoso estudar e ler, né, Fih? E poder trazer conhecimento pras coisas da vida que você quer fazer e realizar, né? Estudando, assim, coisas que eu quero pra realizar. Então é isso. Vamos pra academia e vamos ver o que que esse domingo nos reserva. Já estamos em casa, estou já em talzinha, que agora eu vou fazer almoço, eu vou fazer um nhoque com o nosso molho rosa e o molho é super saudável, tá? Essa receita vai sair primeiro aqui no YouTube, que vai ser exclusiva, mas depois eu vou postar também no Shorts e nas outras redes. Então, vou fazer... Ah, eu já postei a receita, eu vou deixar aqui no card, tá? O vídeo que a gente conta no negócio do Uber, enquanto eu faço esse molho rosa aqui com vocês. Lidinha dele! Eu sou muito charme! Ele tava fazendo charme só porque eu liguei a câmera e ele parou, porque ele é assim agora. Vocês viram o vlog do Marshmallow que eu postei no Shorts? Eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Ó, um queijinho ralado e sempre comam saladinha. É muito gostoso e é isso aí. E assim termina mais uma semana, que foi maravilhoso esse vlogão, hein? Foi maravilhoso. E agora vamos ver que surpresa da semana que vem vai nos trazer e até o próximo... Nossa, eu tô horrorosa, feia. Precisa ela tá feia desse jeito pra finalizar o vlogão? Vim pegar o Marshmallow pra deixar o vídeo mais bonito. Vamos terminar o vlogão? Eu estou feia e o Marshmallow está bonito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha como você tá com fio, meu! Tchau!